Os homens são como peixes, nenhum nem outro se meteria em problemas se conservassem a boca fechada. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria, como pode um peixe vivo viver fora da água fria, eu poderei viver, eu poderei viver, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua, sem a sua. Posso botá-lo? Vou levar um beta macho, cinco levistes, duas carpas dessas mais pequenas e quatro desses azuis. Ah, colisa, peixinho harmonioso esse, convive bem com os demais. Três desse amarelo. Quatro? Ah, não sei o nome dele não. Beleza, então são cinco leviste, quatro colisa, casal. Ó, pode ser. E três platinhas, você vai colocar junto com as carpas pequenas? Bem, desculpa, é porque eu não aconselho, tá? Eles atacam as carpas filhotes, machucam todo o rabo delas. Mas também quando elas crescem... Vou levar eles também. Ok. Bom dia, tem quarto pra alugar? Não, no momento não. E aqui quando aluga é só pra pessoas solteiras. Entendeu. Melhor assim, deve ser. Tem muita gente lá onde eu tô. Tá cansado de muita gente? Muito homem. Sabe como é que é, né? Sei. Escuta, e tem previsão de vagar algum quarto ainda essa semana? Isso já não sei o que dizer. Tá certo. Bom, eu volto outro dia, então. Obrigado. Pois não? Oi, o senhor que montou um aquário um tempo atrás. E aí, tá dando certo? É, eles estão se adaptando. Eu vou levar um trigo castreira amarela, por favor. Nossa mãe, você tá levando o demônio dos aquários. Fala pra você, se tá tudo bem lá, não mexe com esse peixe não. Deixa que se quiser. Num aquário que eu montei, esse peixe comeu todos os outros peixes que eu tinha. Rapaz, sabe quanto tempo esse peixe demorou lá? Três anos. No final, até gostando do peixe otalvo. É, é verdade. Eles são muito territoriais. Adoram fermentar os peixinhos pequenos. Eu vou forçando eles a ficar escondidos no aquário. Se você tiver criança em casa, ela pode até ficar frustrada. É melhor levar só a fêmea. É, eu vou levar dois. Machos. Nossa mãe, espero que você tenha sorte que eu não tive. Porque até olho vermelho esse peixe tinha. Tem. Tá bom. Onde é que você é essa? E aí, só pagou o quarto? Ainda não. Mas a persistência é caminho do êxito. Um café? Sim, é certo. Obrigado. O que pariu? A casa com os caras lá, tá bagunçada demais. Tem paz, mas... Sabe o que eu tô te olhando agora? Não sei. Você me lembra um cara, sabe? Era menino na época. Na época eu estudava numa escola infantil. Ele ficava no fundo da sala. Ficava sempre sozinho. Bom, acho que ele age na minha cabeça. Ficava sempre cutucando o nariz. O moleque zoava ele às vezes. E sempre que eu fui lembrar disso agora, acho que é o seu rosto. Mas eu tô na expectativa de vagar algum quarto aqui. Na verdade eu tenho um quarto vago. Sério? Maravilha. E posso ficar com ele? Pode ser. Ele fica lá embaixo. Quer dar uma olhada? Opa, quero sim. Essa é a chave. Vou testar pra ver se funciona. Entrando pra ver se funciona. Vou testar pra ver se funciona. É, não vai. É, eu vou testar pra ver se funciona. Bom dia, seu Roberto. O senhor ouviu uns barulhos ontem à noite? E olha que não é o Agenor não, porque esse coitado voltou com a cara cheia de cachaça do bar logo que eu tava indo pro culto, e apagou com a porta do quarto aberta. Eu não ouvi nada não. É, acho que eu tô ouvindo coisa demais, depois não ouvi mais nada. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Tenha um bom dia. A senhora também. A senhora também. A senhora também. A senhora também. Amém. Amém.